Ultimate Fails na Praia Só sabe quem é O que é isso, né? Puta que pariu Só sabe o que é isso quem já foi à praia, né? Include quem nunca foi à praia Muita gente nunca foi à praia Eu, por exemplo, sou do Rio, lá tem praia pra caralho E eu não vou pra praia, não gosto de praia Não é que eu não gosto de praia, pô É que Eu acho assim, a vibe da praia É legal Entendeu? A vibe da praia é legal Você andar numa orla da praia é legal Mas ir pra praia Ficar na... Pô, não gosto de ficar me queimando Puta água salgada Do caralho, não tem condição Ai, caralho A Letícia tá perguntando Se você quer pipoca Falar pra ela que não Mas que o Manchester City quer Quase matou a criança, filho Ô, vai deixar a mulher pelada Que isso? Eu vou tomar ban Segura isso aí, moço Caraca, mergulhos modernos, né? Caraca, que mergulho, mano Caraca, filho Mergulhos do século XXI, pô Aí, ó Toma, filho Ai, caralho Caralho É isso que merece quem faz a ponte, né, velho Olha lá, ó Quem tá tentando fazer a ponte, né, mano? É isso que merece, né, velho? Se tivesse um largato desse aqui Um largato, né? Se tivesse um largato desse aqui Lá no programa do Faro lá Que ele é maluco Não tinha metido aquela ponte lá, filho Olha lá, ó Toma Porra, ele achou que era Porra, né? Ah Ô, minha filha Você prometeu Porra, aí é foda Você prometeu, pô Aqui, ó Você fez aqui, ó Ei Eles foram, pô Olha lá, ó Porra, aí é foda, né? E voou Que beleza Que isso, doidão Que isso, mano? Porra Que 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 isso, cara? Cara, é o Aquaman, pô Jason Momoa, velho Foda-se, pô Caralho, velho Pô, doidão Qual é, cara? Olha A dobradinha Que ele dá no pé, velho Porra Meu Deus Vão quebrar o teu ouvido, senhora Olha, que filha da puta, mano Ai Parou, parou Parou, parou Não, não Mas Calma, irmão Mas pelo menos A cerveja Ele salvou, mano Uma salva de palmas Pra ele, aí Nosso bravo soldado Que faleceu Tá ligado? Mas pelo menos Ele salvou a breja, né, velho? Um herói compreendido, velho Nunca esqueceremos de você, velho Ô, caralho Puta É isso aí, o amor é lindo, né Juntos até o final do mundo, olha lá Toma É isso Até que o caixote os separe Eu espero que o amigo já seja pai Porque se ele não for Ele não vai ser mais, não Cara, que é isso? Caralho Caralho Caraca, filho Ragdoll Piruleta Nossa senhora, mano Nossa, isso aí É uma brisa de maluco Do caralho Pô, irmão Ai Já é difícil Se equilibrar na vida Imagina numa fita, pô Meu Deus Nossa, que headshot Aí, ó Toma, filho É o seu primeiro dia? É o seu primeiro dia Meu Deus Meu Deus Ai 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 Meu Deus Do céu Ai Essa eu senti aqui em casa Mano Se mandar ela respirar Aí ela vai fazer Tá ligado? Já tô Pera aí Já tô chegando com a cadeira de rodas Aqui, moça Já tô chegando com a cadeira de rodas Aqui Fica à vontade aí, moça Pode sentar Fica à vontade Que isso, cara? É uma cadeira de rodas mesmo, né? Tô zoando não aqui Boca, dia Uma cadeira de rodas Da Hot Wheels, pô Muito foda É muito foda, pô Falar que isso aqui não é foda É brincadeira, pô Tem até o nome do cara aqui, ó Aaron Wheels O cara faz manobra Na cadeira de rodas, pô Muito foda Puta vida, véi Ai Tá vento, hein Tá onda Morreu Vai comer areia Ai O rei do pau Se atacou de novo Desculpa, maninho Às vezes o meu poder Ele Às vezes ele ultrapassa Tá ligado? Às vezes nem eu sei Que vai acontecer Tá ligado? Puta Que moleque Virou um cepo Não é um cepo De madeira, não Né? É um C Virou um C Eu falei Virou um cepo Virou um cepo Não Virou um C Caraca, filho Porque esse moleque Comeu de areia aqui Não tá escrito, véi Caraca, mano Nossa senhora Toma, arrombado Que isso Bota uma roupa Tá vendo aí, ó Meu Deus Que isso Gente, eu não sou especialista Eu não manjo, tá? Eu acho Eu acho Eu acho Que não é assim Se alguém puder me confirmar Mas eu acho Que não é assim Talvez não seja É, então Porra, mano Não dá, né, véi Porra Porra Cara, viveu por um segundo E morreu, tá ligado? Deletaram, cara, ó Jesus veio aqui Apertou o delete Luz, o que acontece Se Deus apertar o botão delete? Acontece isso aqui Olha lá O cara só desaparece Vai, tiozão Vai, aí Que beleza A barrigada mais rasa do mundo Tá ligado? Porra A risada que ele tá filmando É muito sincera, né? O que ele tentou fazer? Eu sei lá, mano Acho que ele achou Que eu já tava fundo O cara tá tentando mergulhar Lá naquela Naquela Bahia do GP de Miami Vou mergulhar aqui Nesses barcos Onde tá esses barcos aqui Que isso, mano? Velotrol aéreo, velho E morreu Ih, caralho Ih, caralho Olha o tamanho do pássaro O pássaro surfando junto E aí, que loucura Hum, matou lô Puta que pariu Oh, meu Deus Puta que pariu, filho Oh, caralho Pô Nem fudendo Vai tomar tua mão Eu falei Tá maluco, doidão Corre, moça Corre Meu Deus Eu acho Que vai bater Caralho Que merda, hein Olha o Stolen Ô, Stolen Pelo amor de Deus Tem que subir o bagulho, cara Ô, minha senhora Abre o olho Ih, caiu Olha o X-Racing Porra, essa camerazinha de segurança Essa camerazinha de segurança Mostrando duas bikes, mano Dá até vontade de botar aquela musiquinha Do final do X-Racing, tá ligado? Aqui, ó Aqui, ó Parece a musiquinha do final do X-Racing, porra Caralho, filho Olha lá Salve pros inscritos Puta que pariu Porra, brincadeira, velho Caralho Quase ideia, mano Quase ideia Ai Ai Caralho Barrigada Nota 10 Porra Ah Meu Deus do céu Ai, ai, ai Cara virou um golfinho Olha lá O cara virou um golfinho Meu Deus Gente Pô, não é possível Pô, que isso, cara Esse cara nunca vira um frisbee Não é possível É ator pago Nossa ideia, mano Exato, moça Cê acha que o cara vai fazer o quê? Tá rápido, hein Tá veloz Olha o doguinho Eita E tomou Deletaram a minha Deus apertou o delete de novo Ai Nossa Senhora Que isso, moço Deixa ele cair, moça Não Deixa ele cair Ai, doguinho Antes o cara do que o dog, né Caralho Caralho Meteu o Ed do Tekken aqui, filho A capoeira Aqui, ó Caralho, filho Caraca, a bicicleta Nossa senhora Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Meu Deus Sai da frente, Guedes Toma Mataram a velha Eu evito, pô Mas não tem como, cara Que isso Pênalti pro galo, hein Puta que pariu, filho Que tecão, filho Cara, cavalo na praia? Cavalo marinho, né Foi mal Foi mais forte que eu Pô, mas qual que é a tara Dessa galera De plantar bananeira Na praia, véi Pelo amor de Deus, mano Acontece, moço Acontece Aí é duro, hein Imagina você cair da bike Porque você atropelou O pneu da sua bike, pô Tá ligado? Pô, cai da bike hoje, menor O que aconteceu? Eu atroperei o meu próprio pneu Ó, mais um, ó lá Mergulhos modernos Puta, mas esse foi de cara No som, né, velho Porra Que isso, mano? Mano, essa? Caralho, filho O maluco Caralho Esse maluco deve estar até hoje Encontrando areia nele, pô Nossa Olha lá, Deus olderet mais uma vez, olha lá Porra, muito pica, velho Porra, muito pica, velho Olha lá, Deus olderet mais uma vez, olha lá